Na primavera de 2019, uma descoberta peculiar causou espanto em todo o mundo. Na costa de Ingoia, uma ilha remota na região ártica da Noruega, uma solitária baleia beluga emergiu, cativando a atenção dos pescadores locais. Esta não era uma beluga comum. Esta carregava um arreio peculiar, firmemente preso ao redor de seu corpo enorme. O arreio, adornado com a inscrição Equipamento São Petersburgo, sugeria uma conexão com a Rússia, provocando um turbilhão de especulações e intrigas. A baleia, rapidamente batizada de Valdimir, um inteligente trocadilho da palavra norueguesa para baleia, com o nome de um certo presidente russo, tornou-se uma sensação da noite para o dia. Seria este um exemplo extraordinário de espionagem animal, um agente secreto das profundezas enviado do complexo militar da Rússia? Ou seria Valdimir, como alguns sugeriram, um fugitivo de um programa de pesquisa russo, um testemunho da relação complexa e frequentemente controversa entre humanos e o reino animal? A descoberta do arreio de Valdimir incendiou uma tempestade de especulações, com teorias que iam do plausível ao bizarro. Alguns especialistas sugeriram que o arreio, equipado com o que pareciam ser suportes para câmeras ou outros dispositivos de gravação, sugeria uma ligação potencial com as atividades militares da Rússia no Ártico. A região, com sua importância estratégica e abundância de recursos naturais, havia se tornado uma arena geopolítica cada vez mais contestada. Outros, no entanto, propuseram uma explicação mais benigna. Valdimir, eles sugeriram, poderia ter sido parte de um programa de pesquisa russo, que estudava o comportamento das belugas ou monitorava ambientes marinhos. As belugas, conhecidas por sua inteligência e adaptabilidade, têm sido objeto de pesquisa científica há décadas. No entanto, apesar de inúmeras investigações, o governo russo permaneceu em silêncio, não oferecendo nenhuma explicação oficial para o equipamento incomum de Valdimir ou sua presença em águas norueguesas. Enquanto o debate sobre as origens de Valdimir prosseguia, uma coisa se tornou abundantemente clara. Esta não era uma beluga comum. Ao contrário de seus companheiros selvagens, tipicamente cautelosos com o contato humano, Valdimir exibia uma afinidade incomum por pessoas. Ele procurava ativamente interagir com pescadores e marinheiros, muitas vezes nadando ao lado de embarcações e até permitindo que humanos acariciassem suas costas. Este comportamento incomum, observaram os especialistas, alimentou ainda mais as especulações sobre o passado de Valdimir. Seu conforto perto de humanos sugeria que ele provavelmente havia passado um tempo considerável em cativeiro, possivelmente treinado por humanos para pesquisa, ou, como alguns ainda acreditavam, para propósitos mais clandestinos. A história de Valdimir rapidamente transcendeu fronteiras geográficas, cativando a imaginação de pessoas ao redor do mundo. Órgãos de notícias de todos os cantos do globo clamavam para cobrir a história da baleia espiã russa, enquanto as plataformas de mídia social estavam repletas de discussões, memes e hashtags dedicadas à enigmática beluga. A história de Valdimir ressoou em vários níveis. Era uma história de intriga internacional, um thriller de espionagem da vida real, se desenrolando nas águas geladas do Ártico. Mas também era uma história sobre nossa relação complexa com o mundo natural, um lembrete da inteligência e da sensibilidade dos animais, frequentemente vistos apenas através das lentes da utilidade humana. Seção 5 Adeus Valdimir Tragédia Atinge as águas norueguesas. Durante anos, Valdimir continuou a abrilhantar as águas da costa da Noruega, sua presença uma fonte constante de fascínio e especulação. No entanto, em uma reviravolta sombria de eventos, o mundo recebeu notícias devastadoras no verão de 2024. Valdimir, a baleia espiã russa que havia conquistado corações e manchetes, foi encontrada morta em um fiorde perto de Stavanger, na Noruega. A causa da morte, embora não determinada imediatamente, acreditava-se ser natural. Apesar das teorias iniciais de espionagem, a história de Valdimir acabou se tornando um lembrete pungente da fragilidade da vida, mesmo para criaturas tão magníficas e misteriosas como as baleias belugas. Sessão 6 A Vigília da Mente Marinha Rastreando a Jornada de uma Beluga Ao longo do tempo de Valdimir nas águas norueguesas, uma organização assumiu o manto de protetora e observadora, a Marine Mind, uma organização sem fins lucrativos, dedicada à conservação da vida marinha. Reconhecendo a situação única de Valdimir e os riscos potenciais que ele enfrentava, a Marine Mind rastreou meticulosamente seus movimentos, monitorou sua saúde e trabalhou incansavelmente para garantir sua segurança. Eles observaram suas interações com barcos e humanos, notando sua natureza brincalhona e conforto incomum perto de pessoas. Eles também documentaram seus movimentos ao longo da costa norueguesa. na esperança de obter insights sobre seu comportamento e quaisquer efeitos persistentes de seu tempo passado em cativeiro. Sessão 7 A Sombra da Dúvida Perguntas sem resposta Permanecem Apesar de anos de observação e especulação, as origens de Valdimir e o verdadeiro propósito de seu arreio permaneceram envoltos em mistério. O governo russo, apesar de repetidos pedidos, nunca reconheceu oficialmente qualquer conexão com a baleia ou seu equipamento em comum. Valdimir realmente desempenhou um papel na espionagem subaquática, um sentinela silencioso enviado das profundezas do aparato militar da Rússia? Ou ele era, como alguns acreditavam, um testemunho da curiosidade científica de uma nação conhecida por seus ambiciosos programas de pesquisa? As respostas, trancadas nos anais de arquivos confidenciais e nas memórias daqueles que o treinaram, podem nunca ser totalmente conhecidas. A história de Valdimir, embora atingida de tristeza, transcendeu o reino da intriga geopolítica. Ele se tornou um símbolo global, incorporando a interconexão do nosso mundo. O poder duradouro da curiosidade e o delicado equilíbrio entre a humanidade e o mundo natural. Sua jornada em comum gerou conversas sobre o bem-estar animal, a ética do uso de animais para pesquisa ou fins militares e a necessidade urgente de proteger nossos oceanos e seus habitantes. Sessão 9 O chamado urgente Protegendo nossos oceanos e seus habitantes A história de Valdimir serve como um lembrete pungente da fragilidade dos ecossistemas marinhos e do impacto das atividades humanas nas criaturas que habitam o oceano. Poluição, mudança climática e destruição de habitat representam ameaças significativas à vida marinha, colocando em risco a saúde e a sobrevivência de inúmeras espécies. O legado de Valdimir, então, deve servir como um chamado à ação. Devemos priorizar a conservação e proteção de nossos oceanos, defendendo práticas sustentáveis, reduzindo nossa pegada ambiental e apoiando organizações dedicadas à pesquisa e conservação marinha. Sessão 10 Além das manchetes Lembrando, Valdimir, o embaixador No final, a história de Valdimir não é apenas sobre espionagem ou pesquisa científica. É uma história sobre conexão, sobre os laços inesperados que podem se formar entre humanos e animais, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Ele foi um embaixador de um mundo frequentemente oculto de nossa visão. Um mundo de inteligência, beleza e vulnerabilidade. Ao navegarmos por um futuro cada vez mais complexo e incerto, lembremos-nos de Valdimir, a baleia espiã que conquistou nossos corações e nos lembrou de nossa profunda conexão com o mundo natural.